Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos meditar hoje o Evangelho de Sábado, neste programa Uma Palavra para o Seu Dia. Quero saudar a você que é novo nesse canal de evangelização, você que está se unindo a nós nesses momentos de oração. Procure sempre curtir, compartilhar. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Venha fazer parte desta família orante. Participe também dos outros momentos de oração. Seis horas da manhã, oração do terço. Vinte horas, nós também rezamos o terço da Divina Providência. Então, seis horas da manhã, o terço, Mariano. E às vinte horas, o terço da Divina Providência. E a meditação do Evangelho, que fica disponível a partir das vinte horas e trinta minutos. Que nós possamos refletir, meditar a Palavra. Que possamos também levar essa mesma Palavra para que outros possam acolher a Palavra de Deus nos seus corações. Vamos juntos refletir juntos? A Palavra de hoje é retirada de Lucas, capítulo 15, versículos 1 até o versículo 3, e do versículo 11 até o versículo 32. Diz assim, Então Jesus lhes contou esta parábola. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi Pai, peguei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ter com o pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correndo. Lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse Pai, peguei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos Tragam rápido a melhor túnica E avistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto E voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, Ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou O que era aquilo. Ele lhe disse Seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo Porque o recuperou com saúde. Então ele ficou cheio de raiva E não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai Eu sirvo o Senhor há tantos anos E nunca desobedecia a nenhuma ordem sua E o Senhor nunca me deu um cabrito Para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho Que devorou os bens do Senhor com prostitutas E o Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu Filho, por que está Perdão Filho, você está sempre comigo E tudo que é meu é seu também Mas era preciso festejar e se alegrar Porque esse seu irmão estava morto E voltou a viver Estava perdido e foi encontrado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos juntos meditar a palavra deste dia Meus irmãos e minhas irmãs Cada vez que nós lemos este texto Nós vemos que há algo novo Que Jesus nos ensina A palavra de Deus Narra A parábola Do filho perdido Do filho pródigo Do filho que quis sair de casa Mas poderíamos Denominar de tantas formas Como a parábola do pai misericordioso Do irmão insensível E aí nós vemos que Quando Jesus conta as parábolas Aqueles que eram pecadores Os cobradores de impostos Eles se aproximavam de Jesus Para escutar Jesus Aquilo que Jesus falava Era gostoso de se ouvir Mas aqueles que eram arrogantes Aqueles que achavam Que eram donos da verdade Os fariseus Os doutores da lei Ficavam murmurando E ainda diziam Esse homem recebe pecadores E come com eles E é por isso que Jesus Vai contando essas parábolas E aqui eu gostaria De chamar a atenção Para uma coisa Aquilo que o filho pródigo fez Aquilo que esse filho perdido É diferente daquele entendimento No julgamento Daquele irmão mais velho O texto Ele simplesmente nos relata A forma como aquele filho vivia Aquele filho que se perdeu na vida Diz assim o texto E aí esbanjou seus bens Numa vida desregrada Ponto Ele não fala mais nada Mas quando ele volta para casa O irmão mais velho Começa a fazer julgamentos Daquilo que ele não sabia Se ele não sabia Como estava Como tinha vivido o irmão Como é que ele pode fazer julgamentos Dizendo que ele Gastou a vida Com prostitutas Com bebedeiras Como ele pode fazer Esse tipo de julgamento Se ele mesmo não sabia Onde o seu irmão estava Veja meus irmãos e minhas irmãs Nós estamos nesse tempo De quaresma É um tempo de conversão De olhar para dentro De nós mesmos Quantas vezes nós fazemos Julgamentos precipitados Errados Equivocados A respeito das pessoas Às vezes nós não sabemos Nem onde as pessoas estavam Nem o que estavam fazendo Mas já Começamos a deduzir Ah, deve estar Devia estar lá com tal pessoa Devia estar lá com aquela gente Devia estar gastando dinheiro Com prostitutas Devia estar gastando Dinheiro com bebidas Cuidado com os julgamentos Que nós fazemos A acolhida desse pai misericordioso É a mesma Aquele pai misericordioso Ele estava à espera Desse filho E o acolhe com ternura Veja, quando a palavra de Deus Nos ensina isso A gente consegue Mergulhar no texto E ver aquele pai Abraçando o seu filho Com ternura Pense em você Naquela pessoa Que faz muito tempo Que você não vê Aquela pessoa Que você gostaria De ter perto de você Aquela pessoa Que você gostaria Agora de dar um abraço Nesta ternura Nesse carinho Nesse amor E depois o pai Também agindo com misericórdia Com aquele Filho mais velho Porque ele simplesmente Rompeu as alianças Dizendo Este teu filho E o pai disse Não, este teu irmão Voltou Agora nós conseguimos Resgatar ele com saúde Com vida Nós precisamos Devolver-lhe A dignidade Porque o que ele tem De mais precioso Retornou para junto de nós Os bens São passageiros A vida É preciosa Vamos pensar um pouco Sobre isso Peçamos a bênção De Deus Sobre cada um de nós Nossas famílias E sobre esse final de semana Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Permaneçamos na paz E até o próximo Momento de oração Do Filho Legenda Adriana Zanotto